Fala galera, tudo beleza? Bom dia pra todos vocês. E aí, tudo bom? Pessoal, hoje tô saindo aqui da garagem da empresa de ônibus de turismo, Garças Tours, aqui na cidade de Alto Garças, no Mato Grosso. Hoje é dia 3 do 10 de 2019 e vamos embarcar a galera agora, certo? Hoje estamos indo pra cidade de Rondonópolis. Agora são 5 horas e 5 minutos. Não sei se o colega quer ou poder. O colega manobrando ali, outro manobrando aqui, é o horário em que os carros saem. Agora que os carros saem da garagem, é a bovoca, menino. Carro pra todo quanto é lado, tem que tomar um cuidado, lascada. Pois é, agora eu tô indo pros pontos de ônibus. Embarcar o Volvo, levar até a fazenda. E dar a fazenda, embarcar com outra galera pra poder fazer compras. Rondonópolis, no atacadão. Tô saindo aqui com o carro B9R da Volvo. Automático. Câmbio I-Shift. E vamos embora, porque estamos na hora, né? E vamos embora. E vamos embora. E vamos embora. Primeiro ponto onde embarca os passageiros aqui no posto Brabel. É um posto abandonado, onde é a rodoviária. Tem poucos passageiros até agora. Aqui eu vou dar a volta na quadra. Sempre eu dou uma rézinha ali, mas hoje eu vou fazer um giro na quadra aqui. E vamos embora. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?